Um poste de energia elétrica cai e mata a motociclista da BR-343 em frente ao parque de exposições na zona leste da capital. Um carro perdeu o controle, derrubou o poste, olha só, que acabou atingindo o... Eita, meu Deus do céu. Ei, vê se esse velho não tá cagado. Acho que esse velho tá cagado aí. Isso que ele não tá passando o texto, tá cagado ele. Bota um fraldão nele aí que ele tá cagado. E acabou atingindo o piloto. Passa o texto, velho cagado. O Tony Black aqui tem a informação. Vai Tony Black, olho de águia. Voa alto, pia e amostra de milso, cagão. BR-343. Nós estamos aqui entre as cidades de Teresina e Autos. E aqui um acidente com vítima fatal. Três veículos vinham do sentido Autos-Terezina. Quando chegou exatamente aqui onde nós estamos, um veículo, o motorista se assustou com a presença de um cachorro e desviou para a esquerda. Logo atrás do veículo, vinha este veículo aqui, olha só. E o veículo foi desviado do outro e acabou colidindo com o poste. E aí, atrás vinha um homem pelotando esta moto. Consequentemente, ele se acidentou com a caída do poste. A Polícia Rodoviária Federal está no local aqui, fazendo os levantamentos do acidente. Meu amigo, você era o motorista aqui da Fiorino. Como é que tudo aconteceu? Não, ninguém está dizendo nada que o senhor tem culpa. Eu não quero falar. Sai fora, cara. Não, para aí, calma. Sim, mas é um... Eu não quero. Aí o senhor, o senhor lá atrás, é só uma pergunta. Vaza. Eu não quero. Se vaza, vaza. Eu não quero. Olha, olha aí. Pega essa graça, você está aqui. Eu não quero. Não é que o senhor não quer, mas é meu trabalho, meu amigo. Está aí, ele é o motorista da Fiorino. Não quer dizer como tudo aconteceu, mas a Polícia Rodoviária Federal vai dizer. Está aqui o inspetor Araújo Aragão. Como é que tudo aconteceu aqui? O segundo condutor do veículo lá, que se encontra ali no acostamento, ele vinha na frente, com outro veículo na lateral, passou um cachorro, ele freou, o carro derrapou, bateu no poste e o ciclista ia passando na hora, o motociclista, e coadiu diretamente com o poste. Então, é essa a versão do condutor. Exatamente. Aí, a gente não pode aqui, inspetor Araújo Aragão, colocar a culpa em ninguém, porque realmente é complicado a situação. É complicado. Ele desviou do animal, freou, tem as marcas de frenais, e em seguida coadiu com o poste. Essa marca aqui seria exatamente a marca de frenais do Fiorino. Com certeza. Já checamos aí a largura tudo e, coincidentemente, é o dele mesmo. Tá certo. Então, tá aí a palavra da polícia. Tá aqui, mostra a frenagem. Tá aqui a frenagem. Exatamente quando o motorista deste carro, ele freou aqui, ó. Tá. E aí, colidiu com esse poste aqui. E, consequentemente, o poste tirou a vida do motoqueiro. É um acidente com vítima fatal. Na lente. E tô na tela da TV, né? Tá. Vai.